Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui com esse A02, pessoal, e eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse A02. Para fazer a remoção, você vai utilizar um computador, tá? Esse método é pelo computador. Eu tenho certeza que vai dar certo para você, tá bom? Ah, Júlia, eu não tenho um computador. Vai na casa de um amigo que tem um notebook, que tem um computador. Rapidinho, fala com ele, olha, me empresta aqui só para eu fazer a remoção da conta Google do meu celular e eu já libero para você. Bom, você só vai precisar baixar um programinha, tá bom? Então, vamos sem enrolação e vamos lá. Se der certo para você, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse um like para a gente, que é muito importante para a gente, tá? Primeiramente, pessoal, a gente vai desativar o antivírus do nosso computador. Como que você vai fazer isso? Olha só, o meu já está desativado aqui, mas você vai vir aqui, ó, no antivírus aqui do seu computador, ó, vai abrir aqui para você, tá? Você vai vir aqui, ó, proteção e ameaças aqui, ó, você vem aqui em gerenciar a configuração, tá? E se ele estiver ativado assim, ó, você desativa aqui, ó, pode desativar todos esses aqui, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Desativou tudo isso aqui, o que você vai fazer? Fecha aqui, tá? E você vai vir aqui, ó, e vai no navegador abrir o YouTube. E você vai vir aí e vai procurar Júlio Coelho, que é o meu canal. Pelo meu canal é mais fácil, tá, pessoal? Você vai clicar aqui, ó, Júlio Coelho, no computador, tá? Vai vir na minha fotinha aqui, ó, no meu nome e você vai clicar nela aqui, ó. Aqui no meu canal, pessoal, ó, a gente ensina várias coisas, tá? Inclusive, configuração de câmera, reset de impressora, remoção de conta Google em celular. Beleza, feito isso aqui, você vai nesse Bzinho aqui, galerinha, ó. Clica no B aqui, que é meu blog, tá? Aguarde ele carregar, vai abrir aqui pra você, ó, e você vai procurar isso aqui, ó. Como remover conta Google pelo PC? Clica aqui, ó, tá? E vai abrir aqui pra você essa interface aqui, ó. Nessa catraquinha, girando aqui, você vai dar um cliquezinho nela aqui. Aguarde ela abrir, tá? Hora que ela abrir, você vai girar o mouse, ó, rolar o mouse. Pode rolar o mouse, pessoal, não clica nada, tá? Se aparecer propaganda, não clica, não há necessidade, tá? Então, vamos lá. Ó, vai girando o mouse. Se eu só fechar isso aqui, ó, você pode fechar, tá? Ó, vamos lá. Ó, pode ir, pode descer. A hora que eu te chegar, eu vou falar pra você. Ó, vai aparecer essas marcas aqui, ó, LG, Xiaomi, Android, Qualcomm. Pode fechar aqui também, ó. E pode vir. Na hora que aparecer isso aqui, você já fica meio ligado que vai ser aqui próximo, tá? Ó, apareceu isso aqui, veio o vídeo aqui, ó. Ó, e vai estar aqui, link de download, ó. Link de download. Você vai vir aqui, ó. Tem dois links. Esse Android aqui, ó, que é esse aqui. E tem esse Medial Fire aqui, ó, tá? Você pode baixar, tanto faz por um ou por outro. Qual que o seu, você preferir aí. Eu, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê, dede, 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 aqui, ó. Ó, link de download, vou mostrar pra vocês que o meu já tinha até baixado. Pera aí. Ó, vai aparecer azul assim pra você, ó. Clica nele assim, ó. Vou fechar isso aqui, ó. Se abrir isso aqui, você fecha, ó. O meu tá baixando aqui em cima, pessoal. Talvez o seu baixe aqui embaixo, ó. Bem aqui no cantinho. Ó, apareceu aqui, ó. Sun Firme aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, vou abrir aqui, clicar na pasta. Com o botão direito do mouse, pessoal, ó. Eu vou clicar em cima dele e vou vir aqui em recortar, ó. Clica em recortar. Júlio, eu sei extrair. Eu posso extrair do meu jeito? Pode sim, pessoal. Eu só vou ensinar a extrair. Geralmente algumas pessoas não sabem. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Se você souber extrair, pode extrair tranquilamente. Aí você fecha aqui, minimiza aqui. Vem na sua área de trabalho aqui, pessoal. Com o botão direito do mouse, vem novo, ó. Vem aqui em nova pasta, tá? Abre essa nova pasta. Dá um cliquezinho nesse branco. E você, com o botão direito do mouse novamente, você clica em colar. Ó, colou aqui, ó. Colou aqui, pessoal. Você vai fazer o que aqui agora? Vem aqui, ó. Coloca a tela cheia aqui, ó. Pronto. Você vai dar dois cliques em cima. Vai abrir isso aqui pra você, pessoal. Ó, ó. Clica em cima e arrasta aqui pro lado. Clicou, segurou e arrastou e soltou ele aqui do lado, ó. Ele vai abrir isso aqui pra você, ó. Você vai dar dois cliques em cima. Vai clicar em sim. Aqui, ó. Vamos clicar em sim novamente, tá? Ó. E vai pedir essas informações pra você aqui, ó. Você vai instalar esse programinha rapidinho, ó. Clica em Nest. Mais uma vez em Nest. E instala. Ó. Instala ele aqui. Pessoal. É... Esse programa aqui, ele atualiza sempre, tá, pessoal? Às vezes, se você for ver esse vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez ele já esteja atualizado. É só seguir o mesmo passo que ele sempre vai atualizar. Tá bom, pessoal? Não tem problema. Ah, ele tá desatualizado. É só você instalar ele novamente que ele já fica atualizado. Aí, fim, ó. Quando você clicar em fim, ele vai abrir aqui pra você, ó. Você vai aguardar ele, vai abrir desse jeitinho aqui, ó. Tá? Feito isso aqui, galera, a gente vai pro celular, ó. Pro celular aqui, ó. Pra fazer a remoção, é necessário estar nessa tela aqui, tá? É necessário estar nessa tela aqui. Feito isso, a gente vai plugar um cabo no celular, tá? E no CPU. Plugou o cabo no CPU e no celular, você vai perceber aqui, ó. Ó. Que tá escrito Samsung, ó. Samsung. Aqui. Significa que tá dando certo. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó. Existem três formas aqui, ó. Essa aqui, que é o celular um pouco mais antigo, 2022. Essa aqui, ó. Tá? E essa aqui, ó. A nova versão. Então, você tenta pela primeira. Se não der certo, você tenta na segunda. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos dar um cliquezinho no primeiro. E vamos aguardar. Ó. Vamos aguardar. Às vezes, ele dá certo de primeira. Se não dá certo de primeira, você tenta no segundo. Tá bom, pessoal? Ó. Já reconheceu o celular. Vai pedir isso aqui pra você ir no celular, ó. Em emergência, digitar asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Emergência. Asterisco. Quadrado. Zero. Asterisco e quadrado, ó. Aguarda um pouquinho. Se você digitar asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado e não der certo, tenta novamente, tenta umas duas, três vezes e aguarda um pouquinho, porque às vezes ele demora pra aparecer isso aqui. Tá bom, pessoal? Feito isso, não deixa apagar a tela, só vai dando uns cliques aqui ao lado, onde não tem nada, tá? E vai pro celular aqui, ó. E vem aqui embaixo, ó. 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 E você vai ver, ó. Quer ver? Vou tentar fazer, ó. Vamos lá. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui pra você, ó. Vamos lá. Ali, mostrou que deu falha, ó. Falha. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar o segundo. Vamos tentar o segundo, ó. Vamos lá e vamos vir aqui no segundo, ó. Clicou no segundo, tem duas opções. Essa aqui e essa aqui. Eu vou por essa de cima aqui. Se não der de cima, a gente tenta na de baixo, ok? Vamos lá. Normal mod. Vamos lá. Opa. Ó. Vamos lá. Aguarda um pouquinho. E pediu pra digitar novamente o asterisco quadrado. Só que aqui, pessoal, ó. Você já fez, ó. Ó. Então é só vir aqui, ó. E colocar aqui embaixo, ó. Feito isso aqui, você vai vir aqui, ó. Ó. E vai aguardar, ó. Ó. Vamos lá. Vamos aguardar. Se não der certo por isso, nós vamos tentar pelo outro, tá? Vamos aguardar. Não deixa apagar a tela. Ó. Deu falho. Então vamos tentar pelo outro agora, ó. Vamos lá. Vamos no de baixo. Rápido. Rápido. Mod. Opa. Vai aparecer novamente. Você já fez. Ele continua daquele jeito lá. E vamos vir aqui, ó. Ao teste. Não deixa ela apagar. Opa. Calma aí. Ó. Ó. Aguarda. Ó. Não deixa eu apagar a tela. Vamos lá. Vamos lá. Bora celularzinho. Tô com a mão só. Por isso que tá meio ruim aqui pra gravar, pessoal. Deu falho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o cabo e vou colocar novamente, tá? Olha só, pessoal. Apareceu aqui, ó. Tirei o cabo. Eu conectei novamente e apareceu já a permissão e depuração USB. Então, você tenta várias vezes. Às vezes, você tira o cabo. Às vezes, o cabo tá mal encaixado, alguma coisa. Aí, você vai clicar aqui em permitir, ó. Clica em permitir. E aguarda, tá? Ó. Vai clicar em permitir novamente, ó. Vamos lá. E ele já tá desbloqueando o celular. Beleza? Olha só. Já desbloqueou aqui pra gente. Pessoal. O cabo tava mal encaixado, tá, pessoal? Por mais que ele apareça Samsung, ó. Ele tava meio mal encaixado, ó. Já voltou aqui com vocês. Aqui, ó. Isso é fácil, pessoal. Bem fácil. Fácil, fácil. Aguarda ele voltar. Né? Na tela inicial. E aí, você já pode tirar o cabo. O que que tava acontecendo aqui? Ele tava... Ele tava com o cabo. Ó. Ele tava com o cabo assim, ó. Ó. Ó, ele tá meio folgado. Às vezes você tenta... Um, tenta duas vezes, tenta três vezes. Se não der certo, você refaz o procedimento, mas troca o cabo. Ou dá uma mexidinha no cabo aí. Vamos aguardar aqui, ó. E se der certo pra você, eu gostaria que você deixasse o seu like, fizesse um comentário pra gente aí, hein. Se você quiser ajudar o canal com qualquer valor de Pix, pessoal, é muito bem-vindo. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? O e-mail pra Pix, caso você quiser ajudar. E ele já voltou. Você já pode remover aqui o cabo, ó. Pessoal, tá meio ruim essa gravação, porque eu estou gravando com a mão só. Ó. E já voltou. Ó. Vamos aguardar. E já voltou desbloqueado. Bom dia. Bom dia. Ó. Bom dia. E já voltou aqui, pessoal, ó. Desbloqueado. Beleza? Tamo junto. Desbloqueado. 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 Desbloqueado.